Toda sexta-feira ela se arruma inteira e ajeita o cabelo só pra eu bagunçar Seu cheiro de flor me lembra o amor que tanto procurei até encontrar Ela é você, é você Ela é você, você, você É você, e ela tem um jeito leve, levemente sexy De manhã yoga e suco de cajá Sempre leva a vida em modo no estresse Com atitude de Simone de Beauvoir Ela é você, é você Ela é você, você, você Pra tomar um açaí, pra sair na rua Pra gritar, ela é pra se divertir, ela é música Pra tomar um açaí, pra sair na rua Pra gritar, ela é pra se divertir, ela é música Pra dançar e pra pensar, ela é você É você Ela é você, você, você É você Ela é você, você, você Ela é você, você, você É você, você, você É você, você, você Essa é a história